Oi gente, mandingueiros! Hoje eu vou fazer com vocês uma magia de amor, uma magia para união e também para harmonização de um casal, ou seja, essa magia pode até ser feita pelos dois. E eu vou mostrar para vocês os ingredientes, como a gente vai fazer. E assim gente, não é nada de muito complexo, é só fitçaria, baiana e tá tudo certo. Então se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, esse tipo de mandinga, comenta aqui embaixo para eu trazer além desses dias de vídeo aqui com Dona Maria Alves. Então vamos lá gente, aqui eu já preparei as velas, fiz um círculo de sal e coloquei nosso coeté em frente às velas. Eu até poderia ter colocado a vela mais atrás, mas acabou que eu já firmei ali, então vou deixar, porque a chama pode ventar e acabar se aproximando aqui do coeté. Mas eu creio que não vai acontecer nada não, vou deixar em um ambiente aqui fechadinho, onde não possa pegar vento. Aí depois disso a gente vai precisar do nome do casal e eu aconselho colocar, né, forrar com um pouquinho de mel já. Entendeu? Então eu vou forrar com um pouco de mel já. Aí eu coloco o nome do casal. Então, é bom ser aberto, mas o papel tá grande aqui, eu vou colocar fechadinho o nome do casal. Coloquei o nome do casal. Aí eu preencho o nome do casal de mel. Preencho mesmo. Até ficar lá embaixo no fundo. E agora a gente começa a colocar, a gente vai colocar hibisco em pó. Eu conjuro esse hibisco, porque ele traga, né, mais harmonia, porque ele traga amor mesmo pra esse casal. Pó de rosa vermelha. Canela, hein, pó. Pra dar uma esquentada na relação, mas não muito, pode esquentar demais. Vou colocar o hibisco mais a flor seca, tá? Sem ser aqui o pó. Vou colocar semente de urucum. Fundamento baiano, né, gente? Trazer um calor, uma paixão, sexualidade. Se vocês tiverem também pimenta rosa em casa, porque eu não tenho aqui, podem colocar. Vou pegar aqui uma colher de pão. Vou dar só uma mexidinha assim, pra misturar os elementos. Nada demais. Antes de vocês, antes da gente tampar esse ritual, né, porque ele vai ficar reservado. Não vai ficar assim aberto, nem exposto. A gente vai fazer um conjuro. O amor chegou, o amor está aqui. O amor permanece. Invoco e recebo a energia do amor benevolente. Que aqui sejam fluídicos a harmonia, a paz, o entendimento nas palavras, a cumplicidade, a paixão, o carinho e a felicidade. Assim é, e assim permanecerá. Com a xé. E a energia da baiana Maria Rosa. E agora eu vou chegar no nosso lume. Até pra frente. Pra não queimar. Vou amarrar. Eu vou dar três nozinhos, tá gente? Pronto. E assim, por segurança, eu vou colocar ele bem na frentezinha, pra não, pra chama da vela não percorrer. Ficou assim, nossa, eu ajeitou a baiana. Então, aqui, o sal protegendo, a mandinga aqui e as velas aqui. Se vocês acharem que está muito arriscado deixar a vela próximo ao tecido, é só ou pegar um pires e firmar a vela, ou tirar e colocar o nosso pedaço de coco num pires separado ou ao lado da mandinga, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de aprender mais uma magia com Dona Maria Rosa. E até o próximo vídeo.